Finalmente, meus amigos, finalmente! Quem me acompanha aqui nesse canal há pelo menos seis meses sabe da vontade que eu tinha de assistir Conspiração Fatal, um suspense nacional de peso. Basicamente um projeto que tem tudo pra ser um daqueles filmes. Um daqueles filmes que a gente adora falar aqui no canal, né? Tudo que eu vi desde que tomei conhecimento da existência desse filme me dizia que ele tinha potencial de me arrancar boas gargalhadas. Porém, toda vez que eu lançava alguma enquete perguntando se vocês queriam ver Conspiração Fatal versus outros projetos. Os outros projetos venciam e Conspiração Fatal nunca levava nada. Então eu tive que apelar. E soltei neste domingo uma enquete que de fato ia me permitir matar essa curiosidade. Eu matei, assisti o filme ontem à noite e posso afirmar que eu estava certo! Porque sim, meus amigos, temos potencial pra um plano sequência aqui. Um plano sequência duplo pra te falar a verdade, viu? Porque ao mesmo tempo que eu vou contar o filme inteiro pra você, pra gente se divertir juntos aqui, com tudo que tem de melhor em Conspiração Fatal, tudo que o filme pode te oferecer, eu também vou precisar da ajuda de vocês aí pra decifrar que caralhos que aconteceu no final desse filme. Porque eu te juro por Deus que a reviravolta final beira o incompreensível. Mas fique tranquilo porque até chegar nessa reviravolta tem muito ponto de riso pra gente se divertir por aqui, combinado? Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo. Esse é mais um episódio do Plano Sequência, o quadro maravilhoso aqui do canal que todos amam. E eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta. E vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicar aqui na minha carinha mais uma vez. Quero pedir aquele óbvio pra você aí, o de sempre, né? Pra você deixar o like aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com a tua galera aí. E é claro, mais importante do que tudo isso, eu quero agradecer àqueles, aquelas pessoas que fazem vídeos como esse serem possíveis, mesmo em época de tendinite, porque eles pagam o meu tratamento, pagam o meu convênio. Eles, sim, os membros oficiais do canal Refios, porque eu coloquei o nome antes da vinheta aí. Então, galera, muito obrigado a vocês aí, que vocês fazem essa parada aqui ser possível. Combinado? Então, agora sim, dito isso, bora pra... Olha, não é que fugiu o nome do filme aqui? Conspiração Fatal. Pronto, vamos lá, de novo. Bora pra Conspiração Fatal. O filme começa com um casal chegando na sua casa nova, que segundo o roteiro, é uma casona de ricaços ali, mas olhando bem pro bairro aqui, não sei se parece uma alfaville da vida não, viu? Mas tudo bem, é um filme de baixo orçamento, então dá pra entender que essa provavelmente foi a melhor casa que eles conseguiram. Porque essa casa aí claramente é um Airbnb da vida, tá ligado? Que a produção alugou por alguns dias ali pra poder fazer a gravação do filme. Como é que eu sei disso? Porque como vocês vão ver depois, essa casa deles aí não parece ter nenhuma identidade, né? Tanta personalidade quanto os próprios personagens, né? Porque só tem os móveis básicos que um Airbnb teria. Não tem um quadro, não tem uma roupa de cama, não tem nada, uma toalha de banho, uma fronha, nada, nada. Não tem absolutamente nada que dê personalidade pra essa casa ou minimamente pra aqueles personagens. Me surpreenderia, inclusive, se o proprietário da casa tem conhecimento, pelo menos, de que estão rodando um filme aí na casa dele. Porque se fosse na minha casa com esse filme, eu ficaria puto. Mas enfim, ele não deve saber, não. Da mesma forma que o Sr. Marcos, no seu Chevrolet Prisma 2017 de placa FVY0898, também provavelmente não faz ideia de que ele foi parar num longa-metragem. Porque sim, a equipe deixou a placa disponível pra todo mundo ver. Algo que não costuma acontecer nos outros projetos, né? Em projetos que tem o mínimo de cautela, de qualidade, de zelo, de qualquer forma, né? Então eu, quando vi, fiquei mega curioso pra ver se era um carro cenográfico com uma placa falsa, né? E não, cara. Esse carro é realmente um táxi de São Paulo, o que significa que esse take da Aline puxando a carteira provavelmente deve ser real também. Pra pagar a corrida do coitado do Sr. Marcos, né? Enfim, o casal chega em casa e quando eu achei que a gente ia ter um tempinho pra conhecer um pouco mais sobre aquelas pessoas, fui tapeado novamente. Porque o filme tem algo mais importante pra nos mostrar. Uma espécie de soft porn, que eu acho que até pode ser pesado demais aqui pro YouTube, né? E eu não tô afim de ser desmonetizado, mas acredite em mim. Deu pra ver mais da Aline Mineiro aqui nessas cenas do que em três meses de Fazenda. Mas enfim, ponto é que nada nos foi mostrado sobre esses personagens até agora. Absolutamente nada. A única coisa que eu tenho de informação deles é que eles mudaram de apartamento e que eles curtem dar umazinha no banho. E depois dessa informação, ou melhor, da falta de informação, pulamos pro card de abertura, que tem mais cara de vinheta de canal de crime do que de filme mesmo, né? Mas enfim, já estamos no dia seguinte. Porque o dia anterior só nos serviu pra mostrar que o filme tem um título e que a galera transa. Só isso. Mas no dia seguinte é sim onde a trama se inicia, com o maridão indo pro trabalho e falando com uma tal de Sandra no telefone. Ou pelo menos isso é o que o filme quer que você acredite. Porque se tem uma coisa que eu sei é que esse celular não está fazendo ligação nenhuma. Tá na tela de pagamento de cartão. Mas o filme tá fingindo que ele tá ligando, então vamos fingir que a gente acredita também, né? O ponto é que o nosso maridão está sendo perseguido por uma figura oculta e misteriosa. E até um pouco mágica. Ou super poderosa, na minha opinião. Porque pra um cara que tá com o carro parado nessa posição, só com a lente da câmera pra fora, conseguir fotografar um carro em movimento, olha meu amigo, tem que ser muito bom, viu? Mais do que isso ainda, ele também tem o dom de posicionar a câmera na fresta do vidro do carro e conseguir um ângulo que mostra o topo do carro. Como que ele fez isso? Eu não faço ideia. Mas que o cara é bom, ele é. Enfim, enquanto o marido está sendo vigiado por alguém, a Aline decide que é hora de correr no centro da cidade. Dá uma bela de uma olhada pra um policial ali, tipo uma secada no cara mesmo, mas acaba trombando num velho no caminho. E no meio dessa trombada, ela derruba o seu celular, mas não percebe e continua correndo. Mas quem percebe são os policiais Marcos e... É... Puta merda, hein? Esqueceram de dar o nome pra esse policial aqui, né, galera? Puta que vacila, hein? O policial sem nome pega o celular do chão e fala pro capitão Marcos que é dever dele, que ele podia aproveitar do fato da mulher ter dado uma olhada pra ele e entregar o aparelho lá na casa da mulher. Porque afinal, é assim que aparelho e os celulares funcionam, né? Qualquer celular tem o endereço do dono numa etiqueta atrás. E a Aline, ainda sem perceber que perdeu o celular, volta pra casa pra continuar o seu treino e finge que vai lutar boxe. E digo finge, porque assim, eu não sou nenhum profissional das arques marciais. Mas vendo esses movimentos da Aline em cima do boneco, eu acho que ela faz tanta ideia do que está fazendo quanto eu. Poxa vida, cara, ninguém se preocupou em ensinar o mínimo de movimentação pra menina pra não ficar tosco, tá ligado? Porque, poxa vida, com essas imagens aí, a Aline Mineiro batendo nesse boneco passa tanta credibilidade quanto o Luigi usando o golpe B pro lado no Super Smash Bros. Enfim, ela vai tomar banho, mas ouve um barulho na casa e decide investigar. No mesmo momento que o Capitão Marcos chegou no portão com o celular da moça. Porém, é aí que ele aparece. Sim, ele, o nosso vilão misterioso. Ele que usa uma fantasia do Ghostface que vende por 30 reais em qualquer lojinha de fantasia de bairro. Ele que tem uma máscara de airsoft de 80 reais do Carrefour. Sim, ele, o nosso ceifador misterioso. Prepare-se agora pra uma cena de ação, viu, cara? Olha, adrenalina ao seu limite. O ceifador agarra a Aline que tenta se debater e é exatamente no momento que o Capitão Marcos toca a campainha. A Aline aproveita e se solta do ceifador e abre o portão pro policial. Que acho que só pode ter se borrado nas calças, né? Porque só um homem que tá borrado nas calças corre desse jeito. E o Capitão entra na casa. Sim, ele entra. O nosso herói. Apontando a sua arma pro ceifador que frente ao perigo arremessa a Aline pra cima dele e foge pela cozinha, eu acho. Não sei muito bem por onde que ele saiu, mas acho que ele saiu. Porque o Capitão Marcos vai atrás e volta dizendo que ele conseguiu escapar por alguma porta que não é a de entrada. Casa americana, talvez. Não sei. Se o Marcos falou, tá falado. Enquanto isso, o maridão tá lá no trabalho e pergunta pro Marcos se ele marcou a reunião. Mas pera, 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 pera. Marcos não era o policial que tá na casa com a Aline? Será que eu ouvi errado? Coloca de novo aí pra eu ver. Marcos, você é aquele relatório que eu te pedi? Então eu devo ter confundido o nome do policial, né? Põe de novo a cena aí do policial pra eu ver o nome dele. Se não fosse o policial Marcos, eu juro. Eu não sei o que teria acontecido comigo. Olha, tão de parabéns, viu? Que exemplo de criatividade. Nem vai dar confusão. Imagina, colocar os personagens com o mesmo nome dentro de um mesmo filme? Isso é super comum. Por que a gente não coloca logo o nome de todo mundo nesse filme de Marcos? Foda-se. O Marcos pediu pro Marcos marcar uma reunião com o Marcos enquanto o Marcos de Capuz assaltou a casa da Marcos e quem salvou o dia foi o policial Marcos. Olha, gêmeos. Enfim, o maridão Marcos recebe a notícia de que a sua casa foi invadida e volta correndo pra casa pra ver se tá tudo bem com o seu cofre? É isso mesmo. Ele chega em casa e passa batido pela esposa pra conferir se ninguém roubou nada do conteúdo do seu cofre. O que acende uma alerta na Aline Marcos. Pulamos pro dia seguinte e aqui a gente tem uma cena inacreditável e reforço a palavra inacreditável de uma reunião de negócios com acionistas. São seis minutos de puro constrangimento em uma cena que confirma que quem quer que tenha escrito e dirigido isso aqui não faz a mínima ideia de como funciona uma reunião de negócios. Eu gostaria de mostrar na íntegra pra vocês mas não posso porque daria direitos autorais mas eu juro pra vocês que eu nunca vi uma cena tão vazia como essa, cara porque nenhum diálogo significa nada porque quem tá escrevendo não faz ideia de como funciona o mercado financeiro. E aí a gente acaba ficando com uma cena que tem a profundidade de um pires e com falas do tipo o mercado está complicado. Números precisam subir? Vamos investir nas empresas certas. Ou é claro, essa aqui que é a minha fala preferida. Consequentemente, isso trará pros senhores uma margem de lucro muito melhor. Maior. Olha, se fosse eu como investidor eu colocaria todo o meu dinheiro na mão desse cara aí. Ele mostrou que entende das coisas. Nada genérico. E o bônus da cena, é óbvio, né é o dono da empresa que tá numa reunião com clientes investidores e tá usando a gravata desse jeito, cara parecendo um bêbado que acabou de ser mandado embora. Por fim, a reunião acaba e a galera tá ali celebrando que fecharam o negócio e essa moça entra em cena. E cara... Vamos lá, velho. Vou pisar em terreno perigoso aqui. Então vou ficar mais de boa. Quem sou eu pra julgar as vestimentas de um ser humano? Isso é óbvio. Eu não sou ninguém. Então vou apenas dizer que eu trabalhei 10 anos no mercado corporativo antes de abrir o canal aqui e eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém usando uma roupa dessa no escritório. E é por aqui que eu vou parar o meu discurso. Pra não dar problema pra mim também porque eu não tenho nada que me meter nisso. Mas é um pouco infantil a visão corporativa de quem escreveu essa cena. Porque isso aqui não acontece. Tá ligado? Mas enfim... Quem é essa moça aí? Você deve estar se perguntando. O nome dela é Sandra e ela é a filha do velho bêbado, o dono da empresa, né? E ela tá pegando o marido Marcos. Inclusive, ela entra na sala de reunião pra isso. Pra mandar ele lá pro estacionamento porque ela tá afim de dar umazinha. Enquanto isso, a Aline Mineiro vai investigar o tal cofre lá já que o maridão tava com medo de terem roubado justamente aquilo e ela acaba achando um dossiê de uma empresa chamada Goldfest com umas faturas de conta no exterior lá e com um pendrive também. Ela pega os documentos, pega o pendrive também, mas aparentemente não dá muita bola, mas fica desconfiada e decide fazer o que qualquer mulher desconfiada faz. Prepara um jantar romântico pro marido. Bom, aí fica aí pra você decidir se foi piada ou não. Ela liga pro maridão dizendo que preparou tudo e que tá só esperando ele chegar, mas o maridão diz que não vai poder jantar com ela porque ele ficou preso no trabalho. Então, na verdade, ele tá prestes a jantar outra coisa. Mas, aparentemente, a ligação dela surte algum tipo de efeito nele, gerando culpa ou algo do tipo, né, que faz com que ele saia do clima com a Sandroca e decida vazar. Voltamos pra Aline que tá chateadona bebendo vinho sozinha quando a campainha da sua casa toca. Ela decide atender meio bêbada ainda e adivinha só quem está do outro lado? Pois é, ninguém. Mas a Aline aproveita pra trancar a porta e enquanto está voltando pra cozinha a gente consegue ver alguém da produção que não conseguiu se esconder a tempo e foi parar aqui no corte final do filme. Mas é aí que a porta começa a bater de novo. Ó, meu Deus, que medo! A Aline vai abrir e aqui já começa a pataquada total, meus amigos. Porque quando ela vai dar uma abridinha pra ver o que é aparece um cara dizendo que ela está em perigo e que precisa deixar ele entrar. E o diálogo é meio que tipo assim libera essa porta abre esse trinco deixa eu entrar que eu vou salvar a sua vida. Só que eu acho que o ator empurrou a porta com tanta força que ele arrebentou a fechadura que estava prendendo ali, tá ligado? Então não tem nada impedindo ele de empurrar a porta o que nos faz ficar com uma cena em que o diálogo não bate em nada com o que está sendo apresentado em tela. É simplesmente hilário acreditem em mim mas fiquem em paz também porque esse é só o início da pataquada. Na sequência ele acaba arrombando a porta que já estava aberta na real e vai em direção da Aline que está no chão desesperada gritando. Mas é aí que mais uma figura misteriosa aparece. Pega um telefone aleatório da parede um telefone que aparentemente fica do lado da porta de entrada sei lá eu porquê e dá-lhe uma telefonada na cara do outro maluco. Quem é esse homem? Você deve estar se perguntando. Pois bem a Aline pergunta o mesmo e ele explica que o nome dele é Marcos. Não, não pera aí não pode ser né Sim, eu estou de brincadeira essa aqui foi zoeira da minha parte o nome dele é Paulo mas a gente vai chamar ele aqui de Marcos mesmo pra manter a piada e foda-se. Então ele explica que o nome dele é Marcos e que ele é um policial que foi contratado pra investigar o marido da Aline pelo cara que está no chão porque segundo ele o cara que está no chão é o marido da Sandroca que contratou o policial como detetive porque a mulher estava botando uns galhos nele ele já estava desconfiado. Então ele contratou um detetive particular pra seguir o maridão pra seguir a Sandroca mas quando ele descobriu a traição ele ficou maluco e agora está em uma sequência de matanças. A Aline fica bastante em choque bastante impactada mas não acredita 100% ela precisa de provas e o nosso querido Marcos diz que tem um cartão de memória com as fotos que ele tirou lá no carro e ele sai pra ir buscar. Porém é nesse momento também que a Aline percebe que o cartão de memórias tá ali tá ali no chão o tempo inteiro ele estava ali e que o cara não percebeu. Então ela pega e coloca no computador pra ver o que tem ali. E lá dentro tem um arquivo um único arquivo com as imagens de segurança do estacionamento do trabalho do maridão mostrando o encontro dele com a Sandroca também mostrando o fim daquele encontro como foi o desfecho daquele dia que é o mesmo dia que esse se você se lembrar faz tipo 5 minutos que isso aconteceu. Então aqui a gente descobre porque o maridão ainda não chegou em casa e isso se dá pelo fato de que o ceifador misterioso atacou os dois estrangulando a Sandroca até a morte e enchendo o maridão de bala. A Aline fica completamente em choque chora por alguns segundos inclusive e se é pra gente ser bem sincero aqui vou falar real pra vocês essa Aline Mineiro não é uma atriz tão ruim não na verdade ela até consegue entregar bastante o problema é que ela é muito mal dirigida durante o filme inteiro mas ela tem potencial se for bem instruída sim essa cena dela chorando vendo as gravações do marido mostram total condições da atriz de entregar se ela for bem direcionada então só é uma pena que a gente não consegue focar na atuação dela porque de resto nada faz muito sentido porque como vocês vão ver em breve o ceifador está aí na casa com ela e é um desses dois caras então como é que ele foi lá tão rápido matou aqueles dois lá no estacionamento pegou as imagens de segurança de um prédio comercial e voltou aqui tão rápido pra matar a Aline também como que ele fez isso enfim guarde seus questionamentos pra depois porque é aqui que o negócio começa a pegar fogo porque o cara que está no chão acorda e fala pra Aline que ele na verdade é um policial e que aquele cara que saiu buscar o cartão de memória é o marido da Sandroca e que ele é um psicopata que vai matá-la assim que tiver a chance e essa parte é hilária cara acredite em mim novamente é hilário é tão ridículo quanto você deve estar se imaginando aí e chega de fato a tirar riso porque os dois caras contaram a mesma história pra Aline tá ligado e ela aparentemente acreditou nos dois o que é absurdo porque a Sandro não tem como ter dois maridos policiais que contrataram um detetive é óbvio que um deles tá mentindo mas a reação da Aline é igual nas duas versões como se ela tivesse comprado realmente os dois diálogos mas enfim o cara que tá no chão é o que tá falando agora então a Aline tá fingindo que acredita nele e ele diz que tem um plano e eu preciso que você você mesmo preste atenção no plano desse cara porque é plano nível cavalo de troia mano é infalível tática de guerra esse cara é o Sun Tzu ele diz pra Aline que está lá pra ajudá-la e que ele tem uma arma dentro da sua meia e que a melhor forma de surpreender o cara que foi buscar o cartão de memória no carro é ele voltar pro chão se fingir de morto deixar a Aline e o Marcos levarem ele pro carro e quando ele estiver quase dentro do porta-malas ele vai puxar a arma e atirar por que cara por que você só não atira na hora que ele entrar pela porta pra que bolar esse plano maléfico cheio de variáveis que parece plano de vilão da Disney e se ele não te levar pro carro e se ele pegar na sua canela e perceber a arma e se ele também tiver uma arma não faz sentido nenhum cara mas é hilário o fato de eles terem pensado nisso e é hilário o fato de que isso dá certo porque assim tudo acontece da forma que ele imaginou e quando eles estão perto do carro do Marcos do cartão de memória que tá ali na garagem mas pera, pera, pera como assim? como é que ele estacionou o carro aqui na garagem da Aline sem ninguém perceber? vai me falar que ela ouviu a campainha tocando mas não ouviu o portão abrindo e um carro entrando na garagem? bastante questionável, né? enfim, quando eles estão perto do carro o nosso Sun Tzu puxa a arma e aponta pro Marcos do cartão que consegue se defender joga a arma pra longe e é aí que começa uma treta entre os dois e a Aline Mineiros se vê diante de uma escolha quem é o verdadeiro policial e quem é o verdadeiro assassino? ó meu Deus, ela não tem muito tempo e precisa fazer uma escolha e acaba atirando no Marcos do cartão que cai morto no chão e o cara que ficou vivo está muito machucado na cabeça porque tomou uma telefonada na jaca e a Aline Mineiros diz que ele pode usar o banheiro lá em si mas no caminho ela encontra a carteira do Marcos do cartão que tá morto lá embaixo, né? e adivinha só ele era o policial em um documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, viu? puta merda, velho eu sei que erros acontecem, cara eu erro gramaticalmente todo dia mas poxa vida, né gente? isso ir parar no corte final do seu filme é de cair o cu da bunda, né mano? Secretaria de Segurança Pública ninguém percebeu isso em nenhuma etapa do processo pra regravar poxa vida, né? inclusive muito obrigado ao inscrito do canal aí Luiz Gustavo por apontar esse erro e me mandar no Instagram porque eu mesmo acho que ia passar batido e dessa forma a Aline está presa na sua casa agora com um psicopata e precisa arrumar alguma forma de lidar com ele sozinha então ela entra no joguinho dele finge que tá ajudando o moço a se limpar ali mas é aí que mais uma personagem entra na casa a melhor amiga da Aline que também se chama Marcos só que antes de entrar ela ouve uns barulhos vindo da garagem e adivinha só o Marcos do cartão está vivo e pede ajuda dela e enquanto isso o cara lá em cima explica que precisa dos arquivos do cofre pra poder levar pra polícia e a Aline finge que acredita abre o cofre e dá os documentos pra ele mas é nesse momento também que uns barulhos começam a acontecer ali na garagem e o psicopata já com os documentos diz que vai lá investigar só que chegando lá era o Marcos do cartão o tempo inteiro acelerando o carro pra chamar a atenção dele e mais ainda o Marcos do cartão também chamou a polícia mas ele já não era a polícia? você deve estar se perguntando pois é eu também pensei a mesma coisa o psicopata fica puto e mete-lhe um tirambaço ali no Marcos e vaza pro seu carro enquanto a amiga da Aline consegue subir as escadas e se certifica de que a Aline está bem na mesma hora que os dois policiais patetas chegam só que é aí que tá não me perguntem como a Aline conseguiu fazer isso mas ela não entregou os documentos certos pro psicopata e sim folhas em branco em que estava escrito se fudeu seu otário quantos anos tem esse roteirista mesmo? os policiais estão se certificando que a casa está limpa mas o psicopata volta pra buscar os documentos e consegue encurralar o policial sem nome que cede bem fácil na realidade e no andar de cima as luzes se apagam o capitão Marcos que já estava lá dentro tentando se certificar de que as garotas estão bem decide tentar ir procurar um disjuntor quando é surpreendido pelo ceifador misterioso mas ele não dá bola e senta a bala no monstrengo que cai todo ferido no chão e fica agonizando porém mal imaginaria o pobre capitão Marcos que o ceifador era o seu amigo policial sem nome que foi obrigado a se vestir pra subir pelo verdadeiro ceifador misterioso que aparece por trás e dá-lhe um tirambaço no capitão Marcos olha se tivesse uma competição dos piores policiais da história do cinema eu garanto que o capitão Marcos e o tenente sem nome com certeza estariam lá no topo o psicopata sobe pra tentar finalizar as meninas e pegar os seus malditos arquivos mas elas já estão ali preparadas com uma faca e a melhor amiga passa-lhe a lambida nele e a Aline finaliza com uma cofrizada na jaca que joga o cara escada abaixo e as meninas olham pra ele achando que ele estava morto e tentam descer na cautela mas o homem é imbatível e ele se levanta em uma última investida contra a Aline e pega ela pelo pé mas o nosso herói também está ali e dá com seus últimos suspiros um tiro de misericórdia pra garantir sua medalha de honra ao mérito finalizando o psicopata de uma vez por todas a Aline corre pra tentar acudir o capitão Marcos enquanto uma amiga vai abrir a porta pra polícia mais uma polícia mais uma etapa de polícia a polícia está vindo em waves está ligado está chegando em onda pra galera e a Aline agradece ao policial pelo sacrifício e a resposta dele senhoras e senhores é uma aula de atuação se você não sente dor pesar machucado angústia sofrimento mas satisfação por ter conseguido salvar a vida de uma pobre moça inocente é você que está errado você está morto por dentro porque eu senti tudo isso e a câmera se aproxima do psicopata dando a entender que é o final do filme mas é aí que vem o plot twist sim o verdadeiro plot twist chega agora daqueles plot twist que deixariam M. Night Shyamalan no chinelo daqueles que fazem o clube da luta parecer um recém-nascido chorão daqueles que com certeza vão entrar em qualquer lista de melhores plot twist da história a partir desse momento e sim nós somos levados há alguns dias atrás para aquele primeiro momento que a Aline abriu o cofre mostrando que ela pegou todos os arquivos do pendrive e mandou para o marido da Sandra em um e-mail anônimo sim para que ele soubesse de tudo então sim foi ela o tempo inteiro mas o que significa isso? como é que ela sabia da existência desse cara? por que ela faria isso? o que era essa goldfest então? qual era o interesse desse marido corno nos arquivos do cofre? como é que ele sabia que tinham arquivos num cofre? matar o casal traidor no estacionamento eu entendo vingança mas por que ele queria matar a Aline então? bom essas todas são questões importantes que eu não sei responder mas nenhuma delas é tão importante quanto o e-mail que está na tela que mostra que a Aline não sabe como funcionam artigos e criou um e-mail chamado desconhecido e estranhar estranha você minha querida Aline por escrever desse jeito e com essa última imagem com esse último quadramento do e-mail sendo aproximado chegamos aos créditos meus queridos e dessa forma com os créditos chegamos no fim de conspiração fatal uma verdadeira joia do cinema nacional não eu não acho que esse filme supera Ilhados antes que vocês perguntem porque vocês sempre me perguntam isso em qualquer vídeo do quadro plano sequência porque Ilhados continua sendo meu tesouro nacional e se mantém firme e forte como a pior coisa já excretada por um time de cinema mas esse aqui não fica muito atrás não e isso é claro torna ele perfeito para uma noite de diversão eu assisti esse filme com a Lari e a gente teve que pausar três vezes porque entramos em crise de riso a primeira foi quando a gente percebeu que tinha mais de um personagem chamado Marcos a segunda foi quando o Sun Tzu ali fala do seu plano de fingir que está morto com uma arma na canela e a terceira foi o efeito digital do tiro que mata o maridão ali então assim a gente já está acostumado a se divertir vendo filme ruim eu já comentei com vocês que a experiência para mim de assistir um filme muito ruim é quase tão da hora quanto a experiência de assistir um filme muito bom o que eu não curto mesmo é aqueles filmes que ficam na meiota sabe que não fede nem cheira que filme bunda o famoso filme bunda mas se você também é fã de uma pataquada não intencional eu tenho certeza que Conspiração Fatal vai te render boas risadas seja pela qualidade duvidosa da maior parte do elenco ou pela qualidade muito questionável de cenas que mostram uma visão meio infantil de mundo por parte do criador ou é claro pelo óbvio que é a ausência quase que completa de lógica nesse roteiro mas se existe alguma coisa de qualidade aqui porque sim eu sempre tento ser justo nas minhas análises independente das piadas independente das palhaçadas isso aqui é um filme independente com muito trabalho envolvido difícil de ser produzido mas isso não isenta ele de ser péssimo porém tenho que ressaltar sem dúvida alguma o potencial escondido na Aline Mineiro como atriz porque sim eu notei algo interessante aqui é muito comum a gente ver mulheres bonitonas como ela aqui tentando parecer sexy em todas as cenas e mais preocupadas com isso do que com a qualidade do filme e da cena em si poxa vida o filme Ilhados é 100% isso e por isso que é tão tosco e engraçado mas aqui não cara ela meio que se entregou tá ligado uma pena que ela não foi tão bem dirigida e uma pena maior ainda que colocaram ela pra entregar linhas de diálogo tão estúpidas como essas aqui do filme mas dá pra ver que ela tava preocupada em compor as cenas chorando com catarro na cara ao invés de ficar preocupada com a sua aparência o tempo inteiro e isso é um bom sinal de entrega na atuação dela então quem sabe a gente não vê um trabalho melhor dela um roteiro melhor em mãos no futuro próximo eu gostaria de ver isso sim agora existem outros casos aqui que estão mais pela nossa diversão como uma espécie de alívio cômico em um filme totalmente fora do lugar porque conspiração fatal se leva a sério demais pra se dar ao direito de ter um alívio cômico então não funciona a participação de Léo Lins e Murilo Couto que como atores são excelentes comediantes então por fim meus amigos e antes de eu dar a minha nota aqui pra vocês eu quero finalizar esse vídeo com um comentário um comentário muito interessante de Nelson Jota que aparentemente é um cara que comenta em vários filmes aí do Adoro Cinema no IMDb no Rotten Tomatoes ele tá em todas e eu fui pesquisar os comentários na internet inteira a respeito desse filme Conspiração Fatal só tem um comentário na internet inteira e é do Nelson Jota e eu acho que ele resumiu com quatro linhas exatamente o que eu precisei de 20 minutos pra passar a mensagem pra vocês então com vocês Nelson Jota Conspiração Fatal é um filme com um roteiro bem frágil sobre uma conspiração que envolve traição e desvios financeiros mas não é nada bem explicado até que termina é exatamente isso Nelson e exatamente por conta disso não dá pra terminar é ruim a não ser que você queira se divertir aí ele vira uma obra prima e agora é claro eu quero saber de vocês já assistiram Conspiração Fatal gostaram? espero que não né mas pra se divertir ele é um bom filminho viu? comenta aqui embaixo pra eu saber se você já assistiu se você tá afim de assistir depois desse vídeo ou se você prefere ficar comprando sequência mesmo e é isso aí também é claro não deixa de deixar o like aqui embaixo dá aquela moral toda que você já tá ligado muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima